Fala Zurkinianos, Zurkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play. Caraca, o cara passando com o seu galinho, véi. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vocês estão vendo? Vamos ver onde que ele vai. Ele passou pra cá ou passou pra lá? Nem sei pra onde ele foi, mas... Ele passou com o seu galinho aqui. Você viu, cara? Shine ainda, mano. Que da hora. Bom, galera. Fala Zurkinianos, Zurkinianos, tudo beleza com vocês? Bom, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play. E no vídeo de hoje a gente tá aí com mais um vídeo aí de Pocket Contest aqui no canal. Tá bom, galera? Então, cara. Aí, ele aqui, ele aqui. Vamos lá. Olha ele ali, olha ele ali. Vocês estão vendo? Ah, ele entrou ali. Vamos atrás dele. Bom, galera. No vídeo... Ah, ele já sumiu já de novo. Aí, ele aí passando. Que da hora. Olha ele aí, ó. Olha o zoom. Caraca, muito massa, véi. Ele é muito bonito, véi. Bom, galera. No vídeo de hoje, como eu disse, a gente vai fazer a parada que vocês estão me pedindo pra mim colocar o Celeb no time, tá, galera? Aqui eu coloquei o Celeb no time aqui, ó. Tá vendo? Tá aí. Eu deixei o meu time assim com, é... Gachomp, é... Mega Latias e o Celeb, tá? Por que que eu não tava... É... Por que que eu tô hesitando em colocar o Celeb e o Latias no mesmo time? Porque eu devo pra matar o adversário. Por que, galera? Eu demoro muito pra matar o adversário. Por que, cara? O Celeb é um suporte, tá, galera? Ele não tem golpes aqui. Não tem habilidades aqui que... Que possa, é... Atacar o adversário. Eu não sei... Eu não sei... Essa daqui, ó. É a única dele, cara. O resto é tudo pra bufar. Entendeu? Pra bufar os seus... Os seus amigos aqui. Então... E o Latias, galera, também é assim, cara. Mas nem tanto. Porque o Latias, quer ver? Ele ainda tem... É... É... Alguns outros aqui. Quer ver? Não. Esse aqui de defesa. Tem esse daqui. E... Esse daqui ainda. Tem... Tem alguns aqui que dá pra usar ele ainda com é... É... Que não... Que não seja suporte. Mas ele é muito suporte ainda. Mesmo assim, tá? Por isso que eu tava hesitando em usar, tá? Então... Mas eu resolvi colocar ele aqui. E vamos jogar com ele aqui pra vocês verem, tá? Não quer dizer que não funcione. Não quer dizer que funcione, tá, galera? E... Eu só não gosto de usar dois suportes em um mesmo time, tá bom, galera? Então, é... É... É só... É isso mesmo que eu queria falar. Mas o vídeo não acabou ainda. A gente vai fazer o teste aí com ele, tá? Ok? Deixa eu só pegar aqui. Pera aí. Celebi. Ah... Só ver o negócio aqui, galera. Pera aí. Ok. Eu tenho que... Eu tenho que arrumar mais paradinha dessa, velho. Deixa eu só abrir uns... Uns... Uns box aqui na loja depois. Depois eu abro também. Deixa eu comprar aqui se eu tiver alguma coisa pra comprar. Vamos comprar esse negócio aqui. Vamos comprar esse aqui assim com chocolatezinha aqui pro Gashomp. E vamos comprar aqui não. Esse aqui não. Equipamento aqui não. Vamos comprar aqui o nosso... É... É... O nosso... Arceus Diário. Mais um aqui. 141. Faltava 60. Só. Só isso tudo, né? Na verdade. Vamos colocar aqui o que a gente pegou. Ok. Leva o 46 aí com Gashomp. Beleza, galera. Então vamos lá, velho. Vamos lá. Primeiro, cara. Deixa eu ver um lugar aqui que eu vou ir. Eu acho, cara, que eu vou aqui nas séries mundiais aqui, ó. Eu passei esses... Eu passei aqui a primeira etapa. E agora eu tô na segunda etapa. Eu tenho esses dois adversários aí pra lutar. Que é esse 250 aí de power e esse de 280. Então vamos lutar com o de 250 primeiro com esse time 1, tá? Que a gente tá aí com o Celeb nele. Pra vocês darem uma olhada aí como que vai ficar, né? Olha, eu tô aí sem... É... Sem de power na frente dele, né? Mas mesmo assim dá pra gente fazer um testezinho legal. Ok. Depois a gente dá uma testezinha mais lá no... No... Em outro lugar ali. Ok. Tamo batendo por enquanto legal. Subiu o meu ataque. Ok. Beleza, velho. Beleza. Aí já foi fácil. Foi legal. Vamos ver. Vamos pular aqui. Vamos inventar esse 280 agora. Pra gente dar uma olhada. Pra ver se vai dar um fightzinho melhor. Esse cara aqui tem até Kiuren, velho. Mas... Tá de boa. O cara tá com um time totalmente dragão. Tá bom pra caramba esse time que o Mew acabou de fazer ali. É um time que eu pretendia fazer no começo, mas... Eu ainda pretendo colocar um outro Pokémon dragão no lugar do Gachompi, né? É... Mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue outro Pokémon dragão assim. Um lendário dragão aí, né? Pô, um de algo seria da hora, velho. Bom, aqui a gente conseguiu, né? Vamos até pegar aqui. Ganhamos um equipamento lá. Bom, aqui tem uns carinhas mais difíceis de a gente conseguir ganhar, ó. Tem um de 372 e um de 356. Vamos testar nesse de 356 aqui. Lembrando que aqui joga no modo automático, tá? Não tem como você mudar pro modo manual. Mas aqui dá pra gente saber. O que tem muito... Eu tenho que ver se eu invisto... É... Travo o... A velocidade do... O EV de velocidade do meu Celebi. Pra melhorar a velocidade dele um pouco, cara. Que ele ainda tá meio perdendo a velocidade. Que aí os caras conseguem colocar efeito em mim, né? Antes mesmo dele usar o buff que evita dar efeito. É, mas ó. Tá tranquilo, ó. Ganha. Vamos ganhar até que relativamente... É, galera. Eu acho que dá até que dá pra usar aqui, né? Nessas partidas assim. Dá pra usar. É ruim pra você usar no PVP. É meio ruim que eu já testei no PVP, né? Mas aqui sim, pra jogar manual, dá pra passar de boa. Ó, vamos enfrentar esse aqui, ó. 372. Só pra aqui. Ele é mais forte do que eu, hein, galera. Lembrando, um pouco mais forte do que eu. Vamos ver como que vai ficar. 4.000 de power mais forte do que eu. Nossa, caiu, hein. É... Mega Charizard e o Greninja. Bora. Aí, aí. Consegui buffar, tá tranquilo. Aí. Cura o Celebi. Boa. Lachias. Aí, vamos... Tem que levar Charizard. Se Charizard tá enchendo o saco. É, vai. Eita, Celebi. Como é que é o Celebi? Vai morrer? Aí, Celebi. Boa. Isso que é o bom dele, velho. Isso que é o bom do Celebi. Ah, caramba. O negócio de golpe dele até tirou bastante sangue. Mesmo sendo muito ruim o ataque dele. Ok. Ganhamos aqui também. Tem um outro cara aqui. Que é bem mais forte do que eu, né? Vamos ver se é que a gente consegue levar ele. 411. Vamos tentar. Vamos tentar. Mesmo ele tendo um power mais forte. Vamos ver se a gente leva. Uhum. Ó, o cara tem um Shine Sceptile ali. Muito legal. O ruim que... O ruim que, cara... Automático é foda. Eles atacam o Charizard, bicho. Esses caras me rebentam. Tem que se curar, velho. Se cura, Latias. Eu tinha... Aí, se curou. Beleza. Aponto. Levamos o Charizard, velho. Tá legal, hein, galera. Por enquanto, tá legal. Ó. Vai levar o Latias agora dele. Levou o Latias. Caramba, velho. Tá até legalzinho, velho. Não tá ruim, não. Não tá ruim esse timezinho aí, não, hein. Ó, tá legal. A gente tá testando esse timezinho monstro aqui, né. Com... Um time... É um time bem defensivo, pra falar a verdade. Porque o único que ataca, assim, realmente, era o meu Gachompe, né. Que acabou de morrer também, né. Mas é o único que ataca. Porque o Gachompe também é de papel, tá, galera. Ele é muito bom, assim. Mas, cara, ele é bem de papel. Ganhamos um tênis aí. Bom, cara. Eu acho que... Que ficou... Que tá até legal, hein, galera. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu pegar o explorador aqui. Uhum. Ah, eu acho que é isso, velho. Tá até interessante esse timezinho aí. É com o... O Gachompe, né. Uhum. Legal, legal. Vamos ver se a gente faz um aqui também. Pera aí. Pegar uma pessoa mais ou menos. 432. É muito forte. 434 também tá muito forte. Vamos tentar... Tentar esse de 413. Esse aqui dá uns Pokémon doido, tá. Vamos tentar desafiar ele. Pra gente ver se dá bom com esse aqui. Pra gente só finalizar aqui nesse vídeo. Esse vídeo. Vamos terminar essa. Tá muito mais forte do que eu também, galera. Shine Gengar. Né. Por sinal, um Shine Gengar. Eu preciso me buffar. Aê, buffou. Isso aí. Proteção. Ok. Ok. Beleza. Mais ataques aí pro... Ó. Esse... O... Esse Gengar pode causar problema, hein, galera. Esse Gengar pode causar um problema aí. Então é melhor tentar derrotar ele. O Gachompe tem que usar os golpes que ele tem aí de terra pra levar esse... Esse Gengar aí que pode ser muito incômodo ele depois. Aí, beleza. Me rir com o negócio do Celebi. O Celebi não aguentou o ataque do Luger, não. O que que você foi fazer aí em cima, Luger? Desce, meu filho. Desce daí, Luger. Boa, Gachompe. Boa. Vamos levar. Ah, galera. Levamos. Leva. Tá legal, time. Tá legal. Não tá ruim, não. Dá pra usar aqui no automático. Eu só não sei se eu consigo usar aí no PVP. A hora que tiver PVP valendo aí, eu vou tentar usar ele pra ver. Beleza, galera? Então, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu like aí se você não deixou o seu like. Se inscreve no canal que é muito importante também. Ativa o sininho, tá? Valeu? Então, valeu, galera. Fica assim. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau. Tchau. Tchau.